Olá galera, tudo bom? Tá chegando agora no canal? Por favor se inscreva, já garanta aquele soco no like com a ajuda demais na divulgação e crescimento desse cantinho. No vídeo de hoje irei passar pra vocês algumas dicas do que não se deve fazer em um estágio. Então a galera que tá fazendo aí o curso de capacitação pra ASB, TSB, que nunca atuou na área, nessa profissão, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de contar com o seu apoio, você que me segue aqui no canal. Recentemente eu compartilhei lá no meu grupo do Facebook, Cantinho Saúde Bucal, se você ainda não faz parte desse grupo, por favor. Terminando de assistir esse vídeo, você já corre pro Facebook e tenta me localizar, ok? Então, recentemente eu compartilhei lá um vídeo de uma TSB, isso mesmo gente, finalmente encontrei uma TSB aqui no YouTube. E eu gostei muito da forma dela se expressar, da forma dela querer ajudar o próximo. Então eu gostaria do fundo do meu coração que vocês apoiassem essa menina, a Jennifer. Eu vou deixar o link aqui na descrição e provavelmente ela vai comentar alguma coisa aqui também nos comentários. E eu vou deixar o comentário dela bem visível pra você ir lá no canal dela, se inscrever, apoiar e deixar o like também. E eu gostaria de pedir a você, que é meu inscrito, se você for pra lá, se inscrever, deixe a hashtag no último vídeo dela, Vim pela Dani. Vamos dar essa força pra ela, porque ela tá iniciando. E pelo que eu percebi, gente, olha, vai ser um canal tipo o meu, sabe? Que uma pessoa assim que não tem dificuldade em ajudar o próximo, que gosta de compartilhar seus conhecimentos. Então cola nela que é sucesso, tá bom? Então, como vocês já viram aqui no vídeo, hoje eu quero dar dicas pra vocês. Gente, é muito importante você não cometer esses erros no estágio, porque se você fizer esses erros, tem tudo pra dar errado. Então anota essas dicas, tá bom? E vale lembrar, gente, que tem uma galera que tá fazendo o curso e sempre conversa comigo e fala assim, Dani, tô com medo do estágio, Dani, não sei, tô insegura, será que é isso mesmo que eu quero pra mim? Será que eu quero ser a ASB mesmo? Sabe, gente, deixa eu te falar uma coisa, que nem eu vi hoje lá no vídeo da Jennifer. Agarra as oportunidades, se você tá tendo a oportunidade de fazer esse curso, faça com amor. Assista bastante coisas, assim, leia artigos, veja, busca aqui vídeos no YouTube sobre o assunto. Porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar, porque, querendo ou não, você só vai saber, só vai saber, assim, de fato, se essa profissão é pra você quando você estiver trabalhando na área. E eu confesso pra vocês que eu sou suspeita em dizer, porque eu amo a minha profissão. Então, pra mim foi algo, assim, maravilhoso trabalhar com uma ASB. Tipo, você fazer parte de um sorriso de uma pessoa, tipo, estar ali contribuindo com a autoestima da pessoa. Nossa, gente, é muito top. Então, não adianta eu falar aqui pra vocês a minha opinião, insistir pra vocês, não, faça o curso mesmo e tal. Porque vai de cada um, entendeu? Tem gente que, tipo, não consegue ver sangue. E, então, essa área provavelmente não é pra você, porque você vai auxiliar as cirurgias, vai ter contato com sangue, entendeu? Então, antes de investir no curso, procure conhecer um pouco mais da profissão, ok? E se você já está no curso, agarra essa oportunidade. Poxa, você já tá aí na metade do curso. Termine, porque pelo menos você vai ter aí um curso extra na sua vida, tipo, uma profissão extra na sua vida. Ainda que você, tipo, terminou o curso, você fez o estágio, não gostou, mas pelo menos você tem mais uma profissão. E lá na frente, quem sabe você encontra aí a oportunidade de trabalhar numa clínica. E vai ser muito bom você ter aí essa experiência, ok? Então, vamos lá pra esse vídeo não ficar tão longo, porque eu já percebi que tem uma galera aí que fica colocando bem assim nos meus vídeos. O vídeo começa a partir dos 5 minutos. Não, gente, o vídeo começou já a partir do momento que eu digo, olá, galera. Então, vamos lá, gente. Olha, olha só essas dicas. A primeira coisa, não falte. Gente, quando você marca o compromisso de fazer um estágio em uma clínica, acredite, aquele pessoal que trabalha naquela clínica, teve toda uma jogada pra te receber. Então, provavelmente, a auxiliar, ela, tipo, colocou pacientes, assim, que vai contar com a sua ajuda. Ela fez um esquema, assim, que ela tá contando com você. Então, se você, tipo, faltar sem justificar, sem falar nada, vai, digamos que, sobrecarregar ela e, provavelmente, ela vai ficar muito triste com você. Sem falar, galera, que, acredito, se você quiser, um dentista conhece todos os dentistas da cidade. Então, se você falta com esse e algum dentista lá na frente comenta de você, provavelmente, esse dentista, ele vai tá ali com uma mágoa no coração e ele vai falar mal de você. Essa é uma realidade, gente. Porque existem esse diálogo entre os dentistas, quando eles gostam, quando eles não gostam do atendimento, assim, de uma ASB que tá fazendo um estágio, eles se comunicam. É tanto que, suponhamos, se o dentista que te contratou ali pra você ficar algumas horas com ele, se ele vê que você é uma pessoa esforçada e tudo mais, se ele não estiver precisando de contratar a ASB, provavelmente, ele vai te indicar pra um outro colega. Então, é muito importante você fazer o quê? Fazer bonito, entendeu? Mostrar que tá ali pra trabalhar, que tá pra somar naquela equipe, entendeu? Então, é muito importante você não faltar. Mas, se acontecer algum imprevisto, entre em contato na clínica, liga, avisa. Fala assim, olha, infelizmente aconteceu um imprevisto, eu não vou poder estar indo. Fale a verdade também. Exemplo. Olha, tem uma clínica que me chamou pra trabalhar, pra fazer o estágio aqui próximo da minha casa. Então, vai ficar melhor pra mim. Muito obrigada pela oportunidade, entendeu? É muito importante a questão do diálogo, gente. Outra coisa, a questão do horário. Se marcou com você 7h30, faça uma força pra estar nessa clínica às 7h20. Tente chegar 10 minutos antes, galera, sabe? Porque é melhor você chegar antes do que chegar atrasada ou juntamente com o paciente. Então, e outra coisa, o lado bom de você chegar antes na clínica, é porque provavelmente você vai conseguir aí encontrar a SB preparando a sala, né? Pra receber o paciente. Então, nesse momento, ela vai ter a oportunidade de falar, olha, o paciente que tá chegando, a gente vai realizar aí o procedimento de restauração. Então, esse aqui é o passo a passo. Ela vai poder ter a oportunidade de te explicar, gente. Entendeu? Então, chegue antes. Outra coisa importante. Não crie expectativa. Tem muita gente que, tipo assim, tá fazendo um estágio, aí pensa da seguinte forma. Opa, a SB que tá lá, ela vai ser obrigada a me ensinar tudo. Não, a SB que tá lá vai fazer tudo, e tipo, eu só vou ficar vendo e vai dar tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tá ali pra fazer o estágio, a SB que vai te receber, ela está vendo a oportunidade como, tipo, digamos que uma ajuda sua. Então, tente não sobrecarregá-la. Lógico que você caiu lá de paraquedas, você não domina o assunto. Mas o que você puder ajudar, ajude ela. E outra coisa, gente, muito importante, é evite ficar fazendo perguntas durante o atendimento. Exemplo, o doutor, ele tá atendendo lá, e de repente você gostaria de saber pra que serve aquele cimento que ele tá manipulando. Aí você solta a pergunta, pra que serve isso? Pra que serve aquilo? E fica enchendo o doutor de perguntas. Então, isso é muito ruim. Por quê? Porque o paciente tá na cadeira. Então, ele tá pensando assim, opa, essa menina não entende nada do assunto, tá aqui do meu lado. Então, tipo assim, se acontecer qualquer problema, ela não vai saber me ajudar. Então, evite fazer perguntas, evite criar a expectativa de que aquele estágio ali é uma oportunidade de emprego pra você. Porque tem muita gente que se frustra, viu? Se frustra. Tem muita gente que se decepciona, porque pensa que foi chamado pro estágio, e já vai ficar ali com o serviço garantido. Não é isso que acontece. Tem algumas clínicas que a equipe já tá ok. E ali, eles estão te dando a oportunidade de você realizar o seu estágio, mas no pensamento deles, em hora alguma, eles estão pensando em te contratar. Eles estão pensando que você vai passar por ali, vai fazer o seu estágio bonitinho. E se você for uma pessoa boa, provavelmente eles podem te indicar. Então, evite criar a expectativa de que poxa, eu vou fazer o estágio nessa clínica, é por aqui que eu vou enterrar o meu umbigo. Vai ser aqui que eu vou crescer. Não é dessa forma. E deixa eu ver, eu acredito que você utilizando essas dicas, tem tudo pra dar certo, viu? E deixa eu aproveitar e dar um recadinho aqui pra você que tá fazendo o curso e tá aí pensando, Dani, olha, eu já tô na metade do curso e eu tô vendo que isso aqui não é pra mim. Deixa eu te falar uma coisa. Agarra essa oportunidade, sabe por quê? Para pra pensar, você já tá meio caminho andado. Ainda que lá na frente você fale assim, não, eu não quero trabalhar com uma SB. Mas pensa no dinheiro que você já investiu. Só tá faltando um pouquinho tempo pra você terminar. E exemplo, você vai ter essa profissão com você pro resto da vida, digamos assim. Então, se por agora você não quer trabalhar na área como a SB, pensa no dia de amanhã. Pode existir a possibilidade de você, tipo assim, nossa, voltar, se apaixonar pela profissão e tomar a decisão de ser uma SB. Então, você concluindo esse curso, você já tem aí consigo essa profissão. Entendeu? Ah, galera, e tem outra coisa também que eu quero trazer pra vocês é a questão do CRO, da taxa de anuidade do CRO. Então, vamos fazer o seguinte, você que tem dúvida sobre essa questão de taxa de anuidade, porque a taxa do CRO, pra quem não sabe, é uma taxa que, se eu não me engano, é uns 40, 45 reais que a gente tem que pagar por ano, né? Pra manter ativa aí a nossa carteirinha do CRO. Então, se você tiver dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, porque eu quero dar uma estudada sobre esse assunto e trazer pra vocês. Tem uma galera que fica aí me cobrando muito esse assunto e eu quero trazer pra vocês tudo o que vocês me pedem e eu quero gravar. Entendeu? Gente, eu sou assim mesmo. Uma hora eu tô falando de um assunto e aí eu já caio pra outro, mas no final dá tudo certo. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele soco no like com a ajuda demais na divulgação e crescimento desse cantinho. E a você que vai fazer o estágio, boa sorte. Ai, Dani, eu tô com medo. Como diz a Jennifer, pega esse medo e vai com ele mesmo. E vai dar tudo certo. Pensamento positivo. Depois eu vou trazer um vídeo pra vocês do que que acontece no primeiro dia de estágio. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito vocês e vai te dar uma segurança maior. Tá bom? Gostou do vídeo? Não se esqueça do like, tá bom? Big beijocas e até a próxima. Tchau! Tchau!